Com vocês... As melhores músicas do ano de 2021, gente, eu gosto, hein? Nossa, só pedrada, de jeneta. É, roda ou gira. Aô, trem, bonito, bom? Eu sou o Melhoro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Já estou avisando aqui que em 2022 eu estou fazendo o projetinho cabelo do Gustavo Lima, tá? Ah, não, não. Eu estou chegando, mas ainda não está no ponto. Vamos para o vídeo. Deixe o dedo no like aí, então vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Lembrando que as piores músicas do ano também vai sair daqui a pouco. Hoje mesmo acompanha aqui no canal, que é o vídeo mais aguardado do ano, né? E as melhores também, a galera gosta de assistir. E também já comenta aí abaixo para você qual foi a melhor música do ano, que eu quero saber a opinião de todo mundo. Eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo aí que comentar. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, que na nossa página tem notícias de todos os tipos. Tem rios de lançamentos exclusivos, que a gente está indo em todos os DVDs que a gente pode. Às vezes a logística não dá para ir em todos, mas a maioria a gente está indo. O bolso já está ficando vazio. E vamos lá, gente. Graças a Deus, a lista de melhores do ano é muito maior do que a lista de piores do ano. Isso mostra uma evolução no mercado. E é muito difícil também, porque é difícil você lembrar de... Às vezes uma música que foi lançada em fevereiro, e você lembrar do ano em 2021. Então se a gente deixou alguma de fora, turma, desculpa. Não é porque a gente não acha a música boa, porque às vezes a gente esqueceu. Então por isso que a gente fala para você comentar. Nossa, parece que foi o ano com mais lançamentos de música, né? A galera estava empolgada, a máquina estava girando, né? Estava muito demais. Israel e Rodolfo com a música Fulana. Olha o plot twist aí, gente. Vocês pensavam que a gente ia falar batom de cereja, não é mesmo? Mas em questão de qualidade, a gente acha que Fulana é uma música muito boa do repertório. Talvez não recebeu o que poderia ter recebido do público. Muito boa não, é uma obra de arte. Como é que ela dá? Sei lá, mas o tempo... Só porque ele aparece no clipe e ele está falando isso, sabia? Não, acho que não. Também, né? Porque... Uma obra de arte. E beleza, o clipe ali, né? Se você não me viu ali no clipe, o cara está ali, né? Já deu um pouquinho de acesso a mais para o que eu apareço. Ah, entendi. Entendeu? Plausível. O próximo é quem? É quem? É quem? Você já sabe, né? Nossa, não tem uma segunda vozinha que ele é parecido com o Eduardo Costa? Agora o Miller do TVB Sertanet quer ser parecido com o Gustavo Lima, gente. Falta muita coisa. Você vai ter que implantar uns trens aqui na barba. Nas cirurgias plásticas. Ah, não. Eu sou bonito, amor. Mas você não parece com ele. Ah, tá. Entendeu? Foi por isso que você falou. Vai, amor. Eu estou sentindo uma treta. Andele, rapaz. Gustavo Lima, grande beijo pro Gustavo. Ele lançou um álbum recente, que tem algumas músicas muito boas. Mas eu acredito que nenhuma superou a que foi lançada no início do ano, que foi lançada em 2021. Tem gente que pensa que foi em 2020. Que é a música Ficha Limpa, rapaz. Que é uma porrada. Confere aí. Gente, a Ficha Limpa, em tão pouco tempo consolidou, que a gente até pensava que era do ano passado. De tão consolidado e tão tocada. E o pessoal já tá um pouco enjoado dela, de tanto que ela tá sendo usada em barzinho, balada. Porque ela foi com as voltas, né, de shows, das casas de shows. Então, a galera toda, o mundo canta, inclusive grandes artistas, colocaram no repertório a Ficha Limpa. E é uma música, assim, sensacional. Veio aí pra acertar o repertório do Gustavo Lima. O novo repertório dele, eu confesso que eu não me empolguei tanto. Mas a Ficha Limpa salvou aí o ano de 2021. Acho que tem uma música muito boa também, se fosse pra entrar nas melhores, assim, do novo álbum. O Lado Emocional, do Gustavo, é muito boa. A Si, do Gustavo, também é muito boa. Tem mais umas duas, três ali que poderiam entrar aqui. Mas como a gente só seleciona uma, comenta aí abaixo qual que é a sua preferida do novo DVD do GL. Ó, agora a gente fez um espaço experimente. O que significa isso? Músicas que provavelmente você ainda não escutou, mas deveria, porque são músicas boas. Começando com eles, né, uma grande aposta aí pra 2022. Icari Gilmar com a música Centésima Chamada, na faixa Experimente, gente. Confere um pouquinho. Mãe, atende, você deve estar olhando agora pro seu celular. Bom demais, Icari Gilmar, que estavam fazendo muito sucesso com os Pupurris, né. Agora, a grande aposta deles é fazer este DVD dar certo, DVD grandioso. Estou mostrando aí pra vocês. Esse DVD que tem um cenário muito, muito massa, assim. Um repertório absurdo de bom. Se esse trem não me explodir em 2022, pelo amor de Deus. Já falando de Icari Gilmar, tem um vídeo de amanhã, apostas pra 2022, tá? Próxima música, pra mim, um DVD do ano. Já vou falar aqui. Henrique e Juliano com a faixa A Maior Saudade. Segue sendo... O quê? A Maior Saudade. É, gente, a gente poderia colocar Arranhão aqui. Arranhão é uma ótima música. Rasteira. Nossa. Poderia colocar o DVD inteiro. Mas a Maior Saudade é uma música que impressionou muito a gente. Ela tem um papo super gostoso, romântico e tal, sofrência. Adoramos. É, e ela não é um hitzão como Arranhão, né. Mas ela é melódica, é maravilhosa essa música. Boa. Bom, vamos lá, né. Uma música que impressionou todo mundo antes de acontecer uma tristeza. Já era uma música estourada, que é a Ceta Preparada, de Tayoni com Marília Mendonça. Ceta preparada pra enxugar meu choro. Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda. Faz bem feito. Tira aquele trêsão gostoso do meu peito. Me segura. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Canta demais. Confere aí. Você tá preparado pra enxugar meu choro. Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Ah, gente. Nossa, a música é maravilhosa. Muito boa. Próxima música. Um grande destaque também. Além de ser destaque, é uma música excelente. Acertou na veia. Ele, rapaz. Murilo Ruf. Fit Jorge. Uma música Uma Ex. Ai, ela é muito boa essa música. Ela gruda na cabeça. Tendo outras ex. Tô boa, né? Bom, um projeto que impactou o meio sertanejo, impactou de diversas formas, impactou de uma forma triste, impactou de uma forma impressionante, de alegria e tudo mais, foi o projeto Patroas. Que, assim, gente, muito especial. Pareceu realmente uma despedida da Marília Mendonça aqui no mundo que a gente vive, é no mundo físico. Porque, nossa, foi uma pedrada atrás da outra. E a gente deu destaque aqui pra música Todo Mundo Menos Você, porque ela abrange todas as notas musicais possíveis de alcance. Porque, nossa, gente, sério, juntou as três e as três deram o melhor, entregaram o melhor dessa música. Nossa, é um coral. É uma coisa linda. E a gente escutou essa música pessoalmente, com as três cantando. Você é louco, velho. Nunca vou esquecer. É uma música, parece que ela veio pra consagrar todo o projeto. Não é consagrar, é ela ficar num grau, assim, de patamar de música na história da música sertanejo, que é um coral, é uma coisa linda, assim, sabe? De você escutar, de você ver. Se tiver ao vivo ali, que a gente foi no Allianz Parque, é surreal, turma. Elas cantando, elas entrando. Era a abertura do Projeto Patrons. Absurdo. fenomenal esta música. Tem um adendo aqui, a música Esqueçam-se foi capaz também, é um grande destaque, mas ela me deixa triste. Porque começa aquele solinho, eu lembro do que aconteceu e ela me deixa triste. Mas é uma música também incrível, muito boa. Um projeto que as pessoas, algumas pessoas estavam tirando como chacota, que não iria dar certo e tudo mais, que é o Projeto Mitos, entre Eduardo Costa e Ralf. Porém, eles acabaram surpreendendo todo mundo, velho, com uma porrada de uma música, que inclusive eles lançaram agora em dezembro, no finalzinho, às 45 do segundo tempo, o Eduardo Costa e o Ralf fez o gol da Libertadores, que é um puta de uma porrada que a música Você Maltrata. Confere aí. Você Maltrata. Quem te ama e te quer bem, você Maltrata. Você Maltrata. É, foi realmente um... Meu Deus, coitado do Ralf. Essa foi a imitação dele. Desculpa, Ralf. Foi um presente para os fãs de Eduardo Costa, de Ralf, de Mitos, de Cabaré, quem estava querendo aí uma obra mais nesse perfil, foi um presente para vocês aproveitarem. Muito bom. Você tá louco. E a próxima música foi uma música muito votada por vocês, que é a música Oi Deus, de Hugo e Guilherme. Confere aí. Música que eles acabaram lançando, a primeira faixa do DVD que inclusive acabou indo. A gente não acha que essa é a melhor DVD, porém, na minha opinião, é uma música que ela já começa totalmente diferente. Ela já tem um ar diferente, assim, do que aquelas músicas que é hoje descartáveis. Você já começa com a música, tipo... Uma conversa com Deus. Uma conversa com Deus. Aquela... O vídeo é surreal também, o Hugo começando ali. Bem conceito. É, então eu acho que essa música deveria e merecia estar entre as melhores aí do Sertanejo em qualquer ranking aí que você vê por aí. Inclusive, forte abraço do Guilherme. Acertou demais no repertório. Da Moral Pros Pobres também é muito boa, que eles acabaram lançando. Eu gosto mais da Da Moral Pros Pobres. Da Moral Pros Pobres? Eu gosto mais dessa. Tem outras também que não tem participação, que é muito boa. Mas também tem a música com a Marília Mendonça, que é uma porrada com o Gustavo, também é muito boa. Do Jordan. Não, acertaram. Aguardem 2022 o Guilherme. Você já contou pra ele, gente. Não esconde nada no meio. Olha a sofrência desgraçante essa, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém quer viver essa história, não. Pelo amor de Deus, gente. Sai pra lá. Um dos melhores repertórios de 2021. DVD do Diego e Vitor Hugo. Inclusive, merecia ser mais valorizado, sim. Já que eles tiveram um destaque muito grande com a música Facas, né? Com o Bruno Marrone. Esse DVD foi gravado em 2020. Porém, essa música Desbloqueado foi lançada em 2021. E, pra mim, está entre as melhores de 2021. Você tá doido, velho. Confere aí, gente. Porra! Tem que tirar pro chapéu. Pro Diego e Vitor Hugo, pro Juninho e Neno. Próxima música, Ela e Ela, da dupla Zenete e Cristiano. Gente, na minha opinião, o trabalho do Zenete e Cristiano, esse novo, não me empolgou. Eu fiquei até um pouco triste, porque eu não tava esperando. Não empolgou você, mas empolgou o Brasil. Ah, não. Aquela música chama, gente. Ó, vou falar pra vocês. Mas aqui não é as piores do ano, Juliana. As melhores. Não gostei. A Ela e Ela, pra mim, foi um presente, sabe? Foi uma música, assim, que antes de lançar eu escutei a guia e eu falei, gente, essa música é muito boa. Eu acho que nem eles estavam esperando que uma música tão conceito viralizaria tanto, né? Foi um sucesso e, pra mim, ela merece estar aqui. É um destaque no trabalho de Zenete e Cristiano. Foi uma pérola, assim, sabe? Ela e Ela. Confere um pouquinho. Porrada. Homem, eu vou falar pro meu amor. Eu tô sofrendo por amor. E que esse amor não é... Faixa Experimente. Mais uma Faixa Experimente aqui. Criação da Juliana Araújo de Assunção. Quem experimentou e gostou dessa música... Quem bebeu, gostou e vai beber de novo. Foi a Juliana. Inclusive, então, ela que vai falar dessa música. Ó, gente. Se vocês não conhecem... Não, assim, eu gostei também pra caramba dessa música, mas ela que... É, vai falar se eu falo. Gostei que sugeriu. A música aqui é do projeto da Casa Future, que tá entregando muito no universo sertanejo. Vamos lá pesquisar o que que é Casa Future. Projeto top, hein? Eles juntaram Diego Vitor Hugo com o Thierry, a música Ser Homem com Cerveja. Gente, essa música... Eu toco do carro toda hora. Toda hora eu falo pra mim. Coloca essa faixa aí. Eu gosto muito. Talvez você ainda não tenha escutado. Tá lá na nossa playlist no Spotify. É uma música muito boa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa playlist tá na descrição aí. Confere o trechinho da moda. Eu tô recém largado, superado, mas não... Eu tô recém largado, superado, mas não... Eu tô conformado e ela pra todo lado. Aumentando os KM no beijo... Como é que é? Aumentando os KM rodado. Gente, essa música é muito boa, sério. E a junção Diego Vitor Hugo com o Thierry, eu achava improvável pelas vozes, né? Mas deu muito certo, casou direitinho. Muito criativa. Tem que tirar o chapéu também pros compositor, né? E aí, turma? Deixamos alguma música do lado de fora? Provavelmente sim. Então eu quero saber a opinião de vocês. A gente separou uma música pro artista aqui, tá, turma? Tem muitos artistas aí que entregou muita música boa esse ano pra gente. Graças a Deus. É... Não vou citar aqui, mas tem muito algo legal, muito projeto massa aí. Comenta aí pra você a sua melhor música de 2021. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like. Vai lá assistir agora as piores músicas de 2021 que tá muito massa. Vê se você concorda, né? Tchau, obrigado! Fum! Fum! Amor, vamos gravar outro porque eu tô sem tempo. Tchau, Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.